Edu, num artigo recente que você assinou com o Celso Ataíde e o Preto Zezé, ambos da Cufa, vocês alertaram para o risco de um caos social no país e uma catástrofe de proporções ainda maiores caso não seja feita alguma coisa. Vocês começaram a se mobilizar para fazer alguma coisa, mas até agora, por exemplo, o auxílio emergencial do governo não voltou a ser pago. Queria que você especificasse que riscos são esses que você vê, se são de ruptura do tecido social, de caos mesmo, de saques, etc., e que medidas seriam essas as mais urgentes para enfrentar esse momento agudo da crise social? Vera, essa crise não começou agora, ela vem desde o ano passado. E todo esse período de crise sistêmica na sociedade brasileira, sobretudo com o Covid e com a desigualdade social, tem provocado um esgarçamento social na camada mais pobre da sociedade. O auxílio emergencial foi fundamental para o morador de favela ficar com o nariz para fora d'água. Quando ele foi interrompido por três meses, esse esgarçamento foi ainda mais acelerado. É como se a gente estivesse vivendo um abismo social e que as famílias começam a entrar numa situação de amplo desespero. Tem dados que apontam já que algo em torno de 10 milhões de brasileiros não tem o que comer em casa. Então, esse é um dado muito alarmante e preocupante. Foi exatamente por isso que a gente recolocou as campanhas, tanto Gerando Falcões, como a Rufa, que você mencionou, e outras organizações muito influentes no Brasil. Só que a generosidade também estava ficando sem oxigênio, com pouca respiração. Mais de 80% das doações, elas se esvaziaram. Então, a gente buscou os cilindros e começamos a construir um diálogo novamente com a sociedade e fazer a defesa dos mais pobres. Nesse momento, houve a aprovação do auxílio emergencial, porém, numa versão menor. E, junto a tudo isso, tem o fato do preço do gás ter subido, o arroz, o feijão. Então, o poder de compra ficou muito menor, com R$ 150, R$ 200. Então, a conversa é que só o governo não vai resolver esse problema, apesar de ele ter um papel fundamental e ter que liderar nessa crise, e só a sociedade também não consegue trazer todas as soluções. A gente precisa fazer uma grande coalizão para vencer essa crise, porque seria moralmente preocupante e antiético e devastador para a história nossa como sociedade vencer o Covid sacrificando os mais pobres. Então, a sociedade precisa se colocar de pé e tomar ações rápidas para conter essa grande crise.